Cuidar da segurança nas rodovias federais do país é uma importante missão da Polícia Rodoviária Federal, mas não a única. A instituição atua também para garantir o cumprimento das leis nas estradas e proteger a população e o meio ambiente. Para saber mais, eu conversei hoje com o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira. A entrevista você confere agora. Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, seja bem-vindo ao Brasil em Dia. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar conversando com a população através do canal da imprensa. Diretor, nós estamos aqui no período daquela que é uma das mais importantes operações da PRF, a rodovida, em termos de segurança nas rodovias. Ela abrange Natal, Ano Novo, vai até o Carnaval. Nas festas de fim de ano, nós tivemos aí uma redução do número de mortos nas rodovias, mas o número de acidentes ainda reflete maus hábitos dos condutores. Qual é a avaliação que o senhor faz disso aí? Com certeza, trabalhamos diuturnamente para evitar os acidentes e proteger, às vezes, até quem não quer ser protegido, por conta desses maus hábitos desenvolvidos quando dá a utilização das rodovias. Tivemos essa redução. É um trabalho árduo de presença, de fiscalização, combate a excesso de velocidade, a ultrapassagem em locais indevidos. E recuperamos um número grande de radares fixos nas rodovias, com apoio sempre do DENIT e também da NTT, nas rodovias concessionadas. E nesse esforço a gente tem tido esse retorno. Mas quando se deixa esse trabalho, a recuperação precisa de uma maturação. Então, não é de imediato. Então, eu tenho certeza que o trabalho realizado em 2023 terá reflexos positivos em 2024. E todo esse esforço da PRF, no sentido de conscientizar os motoristas a não misturar álcool e direção, está surtindo efeito, diretor? A gente tem um hábito de olhar muito um recorte temporal muito curto. Quando você amplia esse recorte, você vê que é sim efetivo o trabalho. As nossas gerações, que são as gerações um pouco mais antigas, nós que temos a barba um pouco já branca, a gente lembra que lá atrás, nossos pais não tinham o costume de usar o cinto de segurança. É verdade. Não tinham o costume de usar a cadeirinha para beber. Você vê que a mudança de conduta é feita com fiscalização, educação e conscientização. Sim. Isso mesmo. Agora, uma outra missão importante da Polícia Rodoviária Federal é o enfrentamento ao crime. Por exemplo, apreensão de drogas, combate ao contrabando, ao tráfico de pessoas, roubos de carga. Enfim, como é que a PRF age, diretor, para inibir a criminalidade no âmbito das rodovias? Nós temos o trabalho de fiscalização ostensiva, ordinária, que são as nossas equipes que estão diuturnamente na rodovia, mas a nossa eficiência crescente cada dia, advém da utilização de novas tecnologias, de informes de inteligência, a polícia, o policiamento orientado. E, às vezes, algumas pessoas na população dizem, ah, hoje a Polícia Rodoviária Federal me para menos do que parava antes. Nós fazíamos muito policiamento por amostragem, em que a gente ia parando, a única e exclusivamente, pelo instinto policial. E, hoje, com a evolução da nossa atividade, nós temos informes, nós temos difusão de informações, utilizações de equipamentos, de tecnologia, que nos permite ser mais assertivo nessa fiscalização. A sociedade pode ter certeza que a segurança na rodovia, para ela, aumentou, não diminuiu. É uma coisa que envolve, estou falando de tecnologia, como o senhor mencionou, envolve equipamentos e envolve a preparação, então, dos policiais também, não é? Com certeza. A nossa formação é sempre para aprimorar cada dia mais a atividade policial. Tá certo. Agora, combater os crimes ambientais, como tráfico de animais silvestres, transporte de madeira ilegal, isso também é uma parte do trabalho dos policiais rodoviários federais, não é? Eu gostaria que o senhor comentasse que tipo de estratégia é possível, considerando as dimensões continentais do Brasil, não é? Afinal, a gente fiscalizar, não sei, nem dimensionar o número de tantos mil quilômetros de rodovias federais, não é? São 75 mil quilômetros de rodovias federais. Pois é, como é que faz? É um trabalho hercúleo, nós somos 13 mil policiais, o efetivo total da Polícia Rodoviária Federal, sem esse apoio tecnológico, sem esse aprimoramento na nossa forma de atuar, nós não teríamos o êxito que temos, certamente. Mas fazemos, por quê? Na rodovia passa todo o trânsito de pessoas, todo o trânsito de riquezas, e como somos um país ordinariamente rodoviário, ali passa também o crime. E ali a Polícia Rodoviária atua para combater todos esses crimes que você citou, o combate, e enfatizamos a necessidade de fazer o enfrentamento aos crimes ambientais. Por conta da importância que enxergamos nisso. Aumentamos, sim, o índice de fiscalização e o combate aos crimes ambientais, porque entendemos que afeta a nossa fauna, a nossa flora e também a nossa economia. Com certeza. Agora, diretor, o bom condutor de veículo, ele valoriza muito o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, não apenas pelo aspecto da fiscalização nas rodovias, mas pelo apoio que essa importante instituição presta em situações que envolvem, por exemplo, desastres naturais, incêndios, a necessidade de resgate de pessoas em situações de desastres ou acidentes. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse papel, que muitas vezes é relegado a um segundo plano e, na verdade, é muito importante, esse apoio que o Policial Rodoviário Federal presta em situações especiais, não é? Desde que cheguei à gestão, eu fiz questão de marcar muito fortemente o retorno da atuação da Polícia Rodoviária Federal ao seu DNA, à sua origem de nascimento, que é a preservação e a proteção da vida. A Polícia Rodoviária Federal nasce como uma instituição de garantia da seguridade de quem usa as rodovias e nasce muito impregnada com essa atuação no salvamento. Característica marcante das mudanças que fizemos, a utilização das nossas aeronaves, sob orientação do ministro Flávio Dino e do presidente Lula, implementamos a utilização das aeronaves no programa chamado Aeromédico, que era justamente destinar as aeronaves nesse salvamento. Já temos quatro bases implantadas e o projeto prevê ampliação para todo o país. No final do ano, nós tivemos como implementação ainda maior desse programa um convênio assinado junto com o Ministério da Saúde, com a Ministra da Saúde... Nízia Trindade, né? Nízia Trindade, para poder... O Ministério da Saúde vai colaborar no financiamento desse serviço. Muito bom. Para a gente encerrar, diretor, eu gostaria que o senhor nos colocasse a par das atuais diretrizes de formação dos policiais rodoviários federais. O senhor mencionou aí a modernização em termos de uso de tecnologia e, com certeza, também está sendo feito todo um trabalho para se preparar cada vez melhor os policiais rodoviários federais, diminuir a letalidade policial e de forma que ele mantenha uma atuação firme em todas as suas missões nas rodovias, né? Como é que estão se formando hoje os novos policiais rodoviários federais? Esse é um ponto fundamental, crucial, na nossa direção. Entendemos que é preciso inverter uma lógica difundida erroneamente, principalmente em anos pré-gressos, de que polícia se age com mais força e menos inteligência. A gente entende que policiamento e segurança se faz primeiro com a cabeça e depois com os músculos e com as armas. Então, aquela história de que bandido bom é bandido morto, a gente não acredita nisso. Acreditamos que segurança pública se faz com civilidade, legalidade, técnica e profissionalismo. E desenvolvemos na formação uma nova doutrina, realiamos a doutrina de formação, implementamos a disciplina dedicada de direitos humanos, criamos uma coordenação geral de direitos humanos na estrutura da Polícia Rodoviária Federal e isso já nos trouxe frutos nesse ano passado. A Polícia Rodoviária Federal reduziu a letalidade nas suas ações em mais de 80% sem diminuir a nossa eficiência. fizemos o combate ao crime, sim, tanto que tivemos números que comprovam esse combate ao crime que fizemos um número recorde de apreensão de drogas nas rodovias, apreendemos 700 toneladas de drogas, comprovando que a eficiência policial se faz sem que precise aumentar a força desnecessariamente. Quando ela for necessária e ser usada, estamos preparados para repelir a agressão criminosa, mas fazemos dentro da civilidade e da legalidade. Muito bom. Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade e queria deixar um recado para a população brasileira de que confie na Polícia Rodoviária Federal que nós estaremos sempre prontos para servi-los. Muito obrigado.